Olá, amigos do canal Geomasa! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais um programa de geologia, isto mesmo. Lembrando a vocês que nós estamos já na terceira parte sobre a geologia ambiental. Nós, inicialmente, fizemos um apanhado sobre os principais estudos da geologia e depois falamos sobre as áreas de estudo da geologia. Vamos concluir hoje com a geologia ambiental e vamos começar a estudar a história da geologia, o que é muito saboroso, uma vez que nós vamos ao encontro de outras playlists do canal, já que nós temos uma playlist de história e uma playlist de filosofia, onde nós estamos estudando também Tardes de Mileto. Claro que todas as disciplinas, até a própria geografia, estão muito no início aqui no canal, de tal maneira que todas elas estão se interrelacionando, tendo como ponto fundamental o histórico, claro, o nascimento da ciência ocidental na Jônia, na Grécia. Então, muito bonito, porque elas vão se amarrando e vão mostrando que, apesar da ultraespecialização, a raiz do pensamento, a origem das ciências, ela é muito semelhante. Pois bem, gente, vamos então ficar com o texto, porque nós já fizemos aquela introdução e, claro, que mais importante do que eu é o conhecimento. Vejamos, então, o que nós trouxemos para complementar a fala sobre a geologia ambiental, nós que alertamos para a ocupação que o homem tem feito ao espaço, ocupação impactante e, sobretudo, negligente. Um dos problemas mais graves que a humanidade vem enfrentando diz respeito à água, cada vez mais carente e cada vez mais poluída. Então, por exemplo, o Brasil é um dos países do mundo que mais dispõe de quantidade de água potável. Mas o manejo da água no Brasil, infelizmente, não é conservativo. Desta forma, nós temos graves áreas de contaminação desta riqueza. Existindo estudos relacionados à sua movimentação subterrânea com a finalidade de se evitar a contaminação com resíduos industriais venenosos. Mais uma vez, citando o caso do Brasil, nós temos muitas águas subterrâneas, sobretudo nos dois níveis mais utilizados. O lençol freático, que é mais superficial, e o aquífero, que é mais profundo. E nas áreas de recarga do aquífero, por exemplo, do aquífero Guarani, aqui mesmo no estado de São Paulo, infelizmente, nós temos um manejo inadequado e contaminação com poluentes, esgotos e até agrotóxicos. Agora nós vamos, então, partir para o início da história da geologia. Desde que o homem aprendeu a se aproveitar das rochas e minerais, e isso nós acreditamos aqui no Ocidente, que lá se vão 2.700 anos, quando o próprio Tales de Mileto, com um cajado, provavelmente contendo ferro, tocou um minério, uma rocha. Na época ainda não havia essas classificações, portanto, tocou uma pedra e parece que o seu cajado ficou preso. Na verdade, era hematita, um dos minérios de ferro popularmente conhecido como imã, que havia prendido o cajado. Desde então, aqui no Ocidente, nós começamos a reconhecer e a classificar rochas e minerais. iniciou-se, no sentido lato, o estudo da geologia. Ou seja, a partir de cerca de 2.700 anos atrás, que começamos a perceber que havia diferenças entre os constituintes da Terra, na prática começou o estudo da geologia. Historicamente falando, sendo de forma precisa, a geologia, enquanto ciência moderna nasce em 1803. São interessantes as ideias dos antigos gregos, muitas vezes de pleno acordo com os conceitos atuais, demonstrando o vasto avanço em certos aspectos desta civilização antiga. Tais ideias demonstram, contudo, a falta da experimentação e pouca observação direta no campo. E aí entra a geologia moderna, que transita por volta do século XVIII ao início do século XIX, onde a experimentação e a observação do campo, sobretudo de James Houghton e Charles Lyell, começam a dar origem à geologia moderna, sendo fruto da inteligência fértil e especulativa, que era uma marca muito grande dos gregos, obviamente imprecisa, mas inicia a ciência e isto em si tem valor. Assim, o primeiro grande pensador reconhecido do Ocidente, Tales de Mileto, Mileto que era uma cidade da Jônia, Jônia que era uma colônia grega no atual litoral ocidental da Turquia, Tales que viveu de 636 a 548 a.C., observando os depósitos fluviais da Foz dos Rios, opinava ser a água o agente formador de toda a Terra. Nós vimos, inclusive, recentemente, na nossa playlist de filosofia, em que nós estamos estudando os três grandes de Mileto, que Tales, muito viajado, sobretudo observando o rio Nilo, vai dizer que o grande agente formador de tudo o que conhecemos era justamente a água. Desta forma, também é apontado como o pai da geologia histórica, da geologia lata, por assim dizer. Meus queridos amigos, estamos ficando por aqui com mais uma contribuição, um novo vídeo sobre o nosso estudo da geologia. Fiquem bem, um forte abraço, até a próxima! E aí E aí